Vamos lá, passar para vocês aqui com relação à questão do Benjamin Holheiser, jogador que interessava ao Flamengo, estava na lista, eu confirmei, está na lista da inteligência do Flamengo para a compra de jogadores, e aí o Flamengo está indo em cima do Evander, tentando pagar um pouco menos, vou trazer aqui a informação do Júlio Miguel Neto, mas eu queria contar para vocês que o Tiro de Canto publicou aqui que o jornal A Bola de Portugal acaba de noticiar as declarações do empresário do Holheiser sobre o acordo iminente com o Benfica não procedem, segundo o Diário, o Clube Português não fez qualquer proposta ao estudiante pelo jogador, já que possui várias outras opções. Então, o jogador vai acabar saindo por um valor muito abaixo, muito abaixo do que disseram aí, do que esses 10 milhões de euros que falaram aí que o Benfica estava pagando, que o Flamengo, não, primeiro fala 16 milhões de euros, né, que o Benfica ia pagar uma fortuna pelo Benjamin Holheiser, do estudiante, e aí ele vai acabar saindo por muito menos, por 8, por 7, tá, vai sair para a Europa, vai arrebentar, é um baita de um jogador, e o Flamengo está aí buscando essa contratação do Evander, né. Cara, uma outra coisa importante da gente falar aqui é com relação à questão do salário do Nicolás de la Cruz, que publicaram que deve ser de 1,5 milhão por mês, então o Flamengo realmente precisava dar uma reduzida na Folha, né, e pô, já que quer negociar aí o Thiago Maia, pô, estão calculando aí 5 milhões e tal de euros, colocava mais 3, negociava o Thiago Maia então, mas colocava mais 3, e trazia aí o Federico Redondo, né, jogador aí de 20 anos, eles definiram lá no Argentino Júnior os 8 milhões de euros para negociar o Redondo, aproximadamente 43 milhões de reais, né, para ter aí um dos principais volantes, os mais promissores volantes, né, do continente, então eu sinceramente não entendo às vezes as negociações do Flamengo. E aí, né, o Flamengo, eu até entendo o liberal Everton Ribeiro, que os caras ofereceram 30% a mais pelo Ribeiro, né, por mês, 30% de salário a mais para o Ribeiro, e 2 anos de contrato, o Flamengo não vai oferecer 2 anos de contrato para um jogador da idade do Ribeiro, não vai. E aí vocês querem entender que a diretoria está errada. Cara, se você não reformular, se você não começar a deixar o jogador embora, você começa a ter as panelas, os caras achando que mandam no clube, não. Eles têm que entender que não, que não é assim. E o Flamengo, o que tem que acontecer é o Flamengo contratar. Abriu uma brecha de quase um milhão na folha que o Ribeiro está saindo, tem que contratar outro. Tem que trazer outro, tá? O Flamengo não pode contar só com o Matheus Gonçalves e com o Luiz Araújo. Tem que trazer outro. Não saiu um, traz outro. Não chegou um, o Dela Cruz, né? Pô, agora que ia ter uma sobrinha para quando tivesse convocação, porque o Dela Cruz sai também, né? Mas, pô, o Ribeiro não é mais convocado, então você teria o Ribeiro à disposição. Justamente agora você tira o Ribeiro, aí você traz um mais novo, beleza. Só que esse um mais novo vai entrar no radar da seleção. Vai acabar sendo convocado também. Aí levam o Gerson também, aí que ferrou de ver, né? O Flamengo fica sem meio campo para jogar durante a Copa América. Então a gente já falou que o Flamengo está dando mole, podendo perder um atacante aí, o Benjamin Holheiser, por um valor acessível ao Flamengo, né? Quando, pô, poderia contratar um baita de um atacante como ele, mas está querendo um jogador que foi mais ou menos no Vasco, que não foi isso tudo no Vasco, que é o Douglas Costa da vez, o Evander, né? Segundo o Júlio Miguel Neto, o Flamengo prepara uma oferta aí de 6,5 milhões de euros pelo Evander do Portland, da MLS. Vamos lá, 6,5 milhões de euros. A gente está falando de muita grana, né? Quando você pode estar pagando aí um... Já que aquela história do Benfica pagando um valor absurdo pelo Benjamin Holheiser foi desmentida, né? Inclusive saiu lá em Portugal. O Flamengo tem a condição de pagar, de repente, uns 7, 8 e contratar o jogador. Por que que não vai lá? Negocia. Ah, mas agora todo mundo só quer que o Flamengo pague à vista e pague alto por causa da multa que a gente pagou do De La Cruz. Cara, negocia. Explica que não, que a verba que tinha, só tinha aquilo ali para contratar, que sobrou pouco. Cara, é a realidade. Não é possível que todo mundo consiga fazer boas contratações no mercado sul-americano. Ah, o Flamengo contratou o De La Cruz, beleza. Mas contratou pagando a multa. Será que o Flamengo não consegue ir lá, como fez o Corinthians, contratar o Fausto Vera, o Matias Rojas, outros jogadores aí que estejam à disposição? Eu acredito que sim. Mas aí vai trazer o Evander lá do... Tomara que se vier, jogue muito. Mas não era esse jogador todo no Vasco. Eu não via nada demais no Evander na época de Vasco. O Braz está negociando diretamente esse reforço aí no caso. O dirigente tem um ótimo relacionamento com o Evandro Ferreira, que é o pai e empresário do Meia. O Braz também já teve outros negócios em 2010, quando era a Patrícia Amorim a presidente do Flamengo. O Flamengo contratou o Everton Silva, que veio do Fluminense, desculpa, do Friburguense. Depois, se não me engano, foi para o Fluminense. O Wagner Love, todos também do... E o Max ainda também, que o Flamengo contratou. Todos do Evandro Ferreira, esse empresário aí que tem um bom relacionamento com o Braz. Então, o Portland fará jogo duro e estipula um valor de 8 milhões de euros para liberar o Meia. Cara, com 8 milhões, vai lá no Estudiantes. Contrato Benjamin Hoheiser. E o Flamengo também tem um contrato se encerrando, uma informação exclusiva da nossa equipe. O contrato do Flamengo com o Asil, que fica aqui na manga, que vocês viram na foto aí do Pedro. Os dois lados aqui da manga, a Asil, né? Chega ao fim de contrato, então, com o Flamengo. E a empresa não apresentou nenhuma proposta de renovação. O vínculo durou um ano e rendeu 12 milhões aos cofres do Flamengo. Nossa equipe postou aí com exclusividade. E enquanto o Flamengo não fecha nenhum patrocínio, devem utilizar, que devem ocupar aqui o espaço da manga, a Flá TV+, tá? Então, esse espaço deve ser preenchido pela Flá TV+, enquanto o Flamengo não definir quem será o substituto da Asil, tá? E a gente também traz informações que outras três empresas estão interessadas na manga do Flamengo. O Flamengo não fica sem patrocinador, mas esse contrato está encerrado, né? Vale lembrar que o novo patrocinador, o Master do Flamengo, a Pixbet, que fechou o contrato aí de dois anos, fez o manto anual passar dos 200 milhões e sobe um pouco mais com essa negociação da manga que vai acontecer e que deve ser definida muito em breve, né? Então, o Flamengo aí com a maior, com a camisa mais valiosa, quando a gente fala camisa, a gente fala uniforme, né? O uniforme mais valioso do futebol brasileiro, né? Lembrando que o patrocinador Master agora paga 85 milhões por ano, né? 170 no total em dois anos. Bem, para a gente fechar aqui, a gente teve um perfil aqui no Instagram, a Bia Oc, né? Ela fez uma entrevista com o Claudinho, né? Lá no Maracanã, e ela publicou, e essa entrevista ninguém tinha visto, essas aspas do Claudinho são interessantes. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ser feliz. Eu quero só ser feliz, continuar sendo feliz, fazendo o que eu amo, que é jogar futebol, independente do lugar, independente das circunstâncias, eu acho que ser feliz é o mais importante, está a cabeça boa. Então, no momento, eu estou curtindo a minha família, meus amigos. Ser feliz, ser feliz, para viver é melhor ser feliz. Esfriando um pouco a cabeça, né? Tentando esparecer um pouco, deixar isso um pouco de lado para tentar resolver da melhor forma possível. E se cair um Flamengo? Cai bem para você? Cara, eu não posso falar o e se, né? Acho que é muito complexo falar assim, acho que é muito difícil falar sobre isso. Mas, claro que é um grande clube, acho que qualquer jogador queria e tem essa vontade, né? É clube que disputa campeonatos, que disputa para ser campeão, então, seria uma honra. Seria uma honra. Aí, o Claudinho, deixando claro que seria uma honra jogar no Flamengo, clube que disputa títulos de verdade, então, seria uma honra. E a gente fez a brincadeira com a musiquinha, né? Na hora que ele falou, só me vê essa musiquinha na cabeça, né? Ser feliz, ser feliz, para viver é melhor ser feliz. E a gente avisa vocês que 11, 11 e meia, provavelmente 11 horas, temos o nosso programa, né? Olho no Lance, estaremos ao vivo com vocês aqui no Olho no Lance, de casa, porque o estúdio está fechado, está de recesso de final de ano, mas estaremos de casa, eu, Júlio Miguel Neto, Felipe Rudieri e provavelmente Renan Moura, da CBN Rádio Globo. Valeu!